A expedição parte da Marina Aven, Associação de Vela e Esportes Náutico do Maranhão, localizado na Península, em São Luís, onde fica o maior número de catamarães atracados. Embarcação com dois cascos com propulsão a vela ou a motor, que se destacam por sua elevada estabilidade e velocidade em relação às embarcações monocasco. Mas registramos ainda atracado um trimarã, embarcação com três cascos, dois cascos mais finos situados de um lado e de outro de um casco central. Na Aven, os veleiros ficam atracados num pier flutuante, ou a contrabordo de alguma embarcação que já esteja no local, seja ela simples, mais confortáveis, grandes e pequenas. Não demora muito e a expedição comandada pelo professor historiador Sam Marques, embarcados no Lilissa 2, parte da Marina ainda na pré-mar com um só objetivo. Sam Marques, habilitado como velejador aqui na Associação de Velas e Esportes Náutico do Maranhão. Saindo aqui da ponta da areia da Associação de Velas e Esportes Náutico do Maranhão, lá vem, e vamos à Ilha do Medo, que é um dos lugares mais bonitos de nossa orla e que é pouco explorado turisticamente falando. É um local que existe uma grande diversidade de algas, o que não acontece geralmente aqui no nosso litoral, tem algas vermelhas, algas pardas, algas barrons, tem felfícia, rodofícia, cianofícia, uma grande variedade de algas. E quando a maré é seca, ficam as piscinas naturais. É uma ilha que pertence à Marinha Brasileira, a propriedade da Marinha Brasileira, que tem lá cinco famílias de pescadores. Então nós vamos descer, vamos descer ao Boqueirão, um lugar muito respeitado, temido aqui no nosso litoral, descer na praia da Ilha do Medo, atravessarmos por cima da Ilha do Medo e buscarmos as piscinas naturais, que é um lugar muito bonito e pouco explorado realmente pela indústria turística do Maranhão. E a gente sabe que a indústria turística é a indústria que mais gera lucros no mundo. E que infelizmente o poder público pouco explora no Maranhão as nossas riquezas naturais, assim como o parceiro de Manuel Luiz, que é o segundo maior banco de claragem do mundo, que é aqui no litoral do Maranhão, que pouca gente conhece. Da Baía de São Marcos, olhamos São Luís de uma maneira diferente. E não demora muito para atravessarmos o canal do Boqueirão, um trecho natural que separa a Ilha do Medo da Ilha de São Luís. Entrando no canal do Boqueirão, um dos lugares mais respeitados pelos navegadores, em direção, evidentemente, à Ilha do Medo. O norte do Brasil começou a ser colonizado um século depois, atrasou exatamente por causa da existência do canal do Boqueirão. As embarcações, as caravelas atravessavam o Atlântico, e quando chegavam aqui, elas se naufragavam, geralmente, devido à correnteza, que é uma das correntezas mais fortes do mundo. É um lugar realmente muito respeitado pelos navegadores, no caso, como eu, que estou praticamente há duas décadas, em direção à Ilha do Medo, mais uma vez, para punir as belezas naturais, especialmente a variedade das albas que existem por lá, e as piscinas naturais que se formam quando a maré seca, quando a maré vai. Há praticamente 20 anos, eu aqui com o velejador, realmente é um lugar a ser explorado, e deve ser explorado pela indústria turística do Maranhão, gerando emprego e renda para o nosso povo. O canal do Boqueirão possui aproximadamente 900 metros de largura e entre 20 a 30 metros de profundidade. Uma região notável pela dificuldade de navegação em razão da força das águas do mar. A maré tem grande amplitude, uma das maiores do mundo, podendo variar em até 7,2 metros, com velocidade de correntes de maré que alcançam até 2,5 metros por segundo no canal, local que dificultou o início da colonização dos portugueses no Maranhão, na tentativa de atravessar para chegar no continente, o que pode ter dado nome à ilha conhecida como a Ilha do Medo, apesar de existir outras versões. Supostamente, segundo uma das explicações, é de que nas décadas de 70 e 80, teriam aparecido alguns óbvios, teriam inclusive queimados alguns pescadores. É uma das versões que se encontra em relação ao nome Ilha do Medo. Mas, vale ressaltar que a ilha do Medo fica de frente para o canal do Boqueirão. Essa profundidade natural da Baía de São Marcos foi aproveitada para a instalação de um complexo portuário que inclui o Porto da Lumar, Porto do Itaqui e Ponta da Madeira. Este sendo campeão nacional em movimentação de cargas, exportando aproximadamente 150 milhões de toneladas em minério. E foi lá que pudemos registrar o navio japonês Woytamaru, que pertence à empresa NYK e possui 327 metros de comprimento, 55 metros de largura e peso de 297 mil toneladas. Na ocasião, sendo carregado com aproximadamente 300 mil toneladas de minério com destino a Nippon Steel Corporation, maior siderúrgica japonesa. Seguimos nossa viagem com aproximadamente duas horas de passeio conhecendo alguns pontos do mar e logo chegamos no local e atracamos a prainha que dá acesso à ilha. Desembarcamos. A ilha é pequena e fica no noroeste de São Luís, localizada na parte central do Golfo Maranhense, em uma distância de 6,2 quilômetros da capital do estado. Seu processo de formação foi no período Plioceno. É um dos maiores fragmentos de estrutura sedimentar que compreende toda a região do litoral maranhense e, geologicamente, está representada pelas formações de Itapecuru, Grupo Barreiras e Açuí. Seu acesso local é exclusivamente marítimo e sem infraestrutura local. O turismo na região é desmotivado, porém com belezas naturais propícias. Propícias. E aqui tem uma fauna e as pessoas aqui não mexem. Aqui não existe violência, aqui não existe furto, aqui existe uma natureza a ser preservada. E há possibilidade real de aqui ter um turismo aqui que gere realmente emprego, renda e gera uma vida melhor para essas 5 famílias de pescadores que tem aqui. Com a devida fiscalização, na rigidez dessa fiscalização, para nós preservarmos esse paraíso no litoral do Maranhão, que fica a menos de 7 quilômetros da ilha. Portanto, em 20, 25 minutos, sai de São Luís e chega à Ilha do Medo. E é um lugar muito bonito, realmente natureza intacta. A Ilha do Medo era desabitada até meados do século XX. Hoje possui apenas 5 famílias. O modo de vida é rural, com destaque para a agricultura de subsistência, da pesca e da extração de babassu. Um local de difícil acesso, sem rota para o turismo náutico. Só nós, velejadores, que frequentamos a Ilha do Medo. Infelizmente, a população não conhece. É com o passeio de Manoel Luiz. O passeio de Manoel Luiz, que fica no Maranhão, é o segundo maior banco de coragem do mundo, é o segundo melhor local de mergulho do planeta. Uma área gigantesca de águas tristalinas. É um caribe no Maranhão e que o brasileiro não conhece. É o segundo melhor ponto de mergulho do mundo, tamanho da cidade de São Paulo. com visibilidade debaixo d'água, que varia entre 30 e 40 metros. Em mergulho. E lá, se você passa, estiver ao lado de um tubarão, você toca em tubarão e o tubarão na taca. Por quê? Porque é absoluto equilíbrio ambiental. É uma reserva de proteção, é uma APP, é uma área de proteção ambiental. E para chegar até o passeio de Manoel Luiz, que tem quase 100 navios grandes lá afundados, para ir até lá, tem que ter autorização da capitãe do esporte e tem que ir um biólogo dentro. Mas realmente é um lugar fantástico. É o segundo maior banco de coragem do mundo. É um caribe no Maranhão. E que o maranhense brasileiro não conhece. Vou falar em tubarões. Nós estamos na Ilha do Meio do Hoje, divididos apenas pela Bahia. É um local também com incidências de tubarões, não é isso? Olha, uma coisa que pouca gente sabe, mas São Luiz do Maranhão é a capital brasileira com a maior incidência de tubarão cabeça chata e o tubarão tigre. O tubarão cabeça chata, ele vem a tão pouca profundidade que ele chega a encalhar em praia. E um detalhe do tubarão cabeça chata, que é considerado o tubarão mais violento do mundo, é que ele se adapta à água doce. Nos Estados Unidos, encontraram o tubarão cabeça chata, rio adentro, com até 150 quilômetros distante da água salgada. Ele tem uma dentadura, com sete camadas de dentes. Inclusive, eu tive uma sobrinha, filha do meu irmão, com 18 anos de idade, que foi atacada e morta por tubarão na praia da Litorânea. De 2002 para cá, são sete casos de ataques de tubarões. Uma filhada do meu também foi morta por tubarão. A filha, Ingrid Brasil, filha do Sargento Brasil, que era filha do Coronel Brasil também, é uma adolescente, foi morta por tubarão na praia da Arasagi. E a sorte daqui é que o tubarão tigre, ele chega aqui até 5 metros de comprimento, o tubarão tigre aqui no Maranhão. A nossa sorte é que o tubarão tigre não venha a tão baixa profundidade, a média de 4 metros de profundidade para cima. O que a gente não olha praticamente aqui, ataques de tubarão tigre, mas tubarão cabeça chata, são constantes os ataques aqui. Aí se pergunta, por que isso não é divulgado? Porque atrapalha o turismo. Mas aqui, por que que hoje, por que que tem tantos tubarões aqui no nosso litoral? Devido a essa grande quantidade de navios hoje, navios fundeados em nossa Bahia, esperando para portarem no Porto da Ponta da Madeira, Porto Itaqui e Porto da Lumar, eles jogam alimentos na nossa Bahia, e as correntes marítimas trazem aqui para a Praia do Arasagi, para a Praia da Ponta da Areia, até a Ia do Medo. Por isso que houve uma grande proliferação de tubarões. Isso é uma situação extremamente delicada, onde os nossos surfistas não têm ideia do risco que eles correm, do perigo que eles passam surfando em nossas águas. A expedição continua. Música... Pegamos uma trilha por dentro da mata, em direção a outro ponto da ilha, e logo sentimos o clima, que tem forte influência sobre a vegetação, que é principalmente característica da Amazônia. E muda de acordo com a altitude da ilha. Na parte mais baixa, onde as praias são invadidas pelas marés altas, há a predominância de restingas e mangues. Nas partes mais elevadas, onde não há influência marinha, predomina a vegetação do tipo arbórea, com solo menos compacto e mais arenoso que nas áreas mais baixas. Música... Seguimos o caminho sob o comando do professor Samarques, que orienta a expedição com destino às falésias rochosas do outro lado da ilha. Música... Logo chegamos ao local e percebemos que o lixo produzido em São Luís, infelizmente chega nessa parte da praia dentro da ilha. Caminhamos mais um pouco e logo encontramos uma pequena gruta, local ideal para fotos. Música... A geomorfologia nessa parte da ilha apresenta a ilha solteira, praias e falésias, constituindo-se basicamente por rochas sedimentares e destacando-se arenitos finos de coloração avermelhadas, cinzas, cinzas, argilosas ou róseas, além de piscinas naturais, que são atrações de banho para quem chega no local. Música... Encontramos ainda uma diversidade no que diz respeito às algas, que logo foram apresentadas pelo professor Samarques. E aqui a formação das piscinas naturais, como eu já disse anteriormente, com essa grande variedade de algas, o que não acontece em si no litoral maranhense. Algas azuis, algas verdes, algas pardas, enfim, uma grande variedade desse tipo de vida e que é, na verdade, o grande turismo, essas piscinas naturais que por aqui se formam, quando a maré é baixa, quando a maré é seca. Então, é um local pouco explorado turisticamente. Cabe ao poder público, o municipal, o estado, observar isso aqui com carinho e fazer aqui um desenvolvimento sustentável. Ou seja, o crescimento econômico dessa região, que é uma área da marinha, com o desenvolvimento social que gera emprego e renda. Aqui atrás nós temos piscina da natural e aqui ao lado nós temos piscinas naturais. E aqui a gente observa em si o potencial da natureza. É o lugar a ser respeitado, que é um lugar realmente de muito milíndro no que diz respeito à segurança. Aqui é chegar, desfrutar da natureza, do que Deus criou e, acima de tudo, preservar. Retornamos para o ponto de origem dentro da ilha e aguardamos a pré-mar para podermos voltar a São Luís. Enquanto isso, recebemos do professor o agradecimento e um convite. Olha, agradecer a oportunidade, da Bande, em nos chamar para apresentarmos esse paraíso que é a Ilha do Medo. E dizer que eu estou à disposição, pronto para convidar uma outra embarcação e nós levarmos uma pessoa bastante experiente, se quiserem, para nós irmos até o Parcel de Manuel Luiz, para vocês conhecerem os lugares mais bonitos da Terra. O Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luiz é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza localizado no Oceano Atlântico. Há 45 milhas náuticas da costa do Maranhão e há cerca de 100 milhas náuticas de São Luiz. E é conhecida como um dos maiores cemitérios de embarcações do mundo, com mais de 200 navios e galeões naufragados. E está sob proteção da Marinha Brasileira. De velas içadas, seguimos de volta a São Luiz e mais uma vez passamos pelo temido canal do Boqueirão. O dia vai terminando e registramos o belo pôr do sol a bordo do Lili Sadois. Ao chegarmos próximos ao continente, já pela noite, podemos fazer outros registros, como o da Casa do Maranhão e a Rampa Campos Mello. Navegamos ainda próximos à Ponte do São Francisco e o Espigão Costeiro na Península. E, enfim, chegamos de volta à Aven. A Rampa Campos Mello e 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 a Rampa Campos Mello